A RUIZA Thaís 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 a Paula Paula Olá! Sou eu, Daniel! Sou eu! Olá! Olá! Daniel! Olá! Espera aí! Será que eu tenho que falar com ele? Olá! Essa aí! Para o ônibus! Moço, pelo amor de Deus, para esse ônibus, moço! Eu preciso descer! É isso aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não acredito na minha casa. Você me tirou de dentro de um ônibus, eu tava indo embora, Daniel. Eu acho que eu tô sonhando, minha praça, mas eu sabia que é verdade. Tive tanto medo disso nunca mais acontecer na minha vida, tanto medo. Por que que foi tão difícil te encontrar, meu Deus? Por quê? Não se escondeu de mim? Não. O que que aconteceu depois daquela noite na Bahia? Por que que você veio pra cá direto? Você tava tão perto de mim, por que que tua irmã não me disse? Por quê? Eu não vivi. Esse tempo todo eu não vivia. Mas agora eu sei, eu tava só esperando você.